Então, eu ia começar a gravar esse vídeo de respostas, mas olha só o que eu conto. Pra vocês terem uma noção, esse aqui é o meu setup de configuração, ó, se inscreve no canal, de gravação. Aí, botei aqui, porque tem uma pergunta relativa a botão, botei aqui, né, isso aqui, que é, são, que vem na casca de ovo, na casca de ovo eu limpo, né, deixo bonitinho pra poder separar os escudinhos, botei aqui do lado, tem aqui do lado, sentei, eu sem querer espalhei tudo, olha isso, tá de sacanagem, eu espalhei os escudinhos todos, agora eu vou ter que juntar pra poder gravar o vídeo, isso a Globo não mostra, vamos gravar o vídeo. Oba, eu sou o Manoel Pereira e esse é mais um vídeo que eu gravo aqui pro YouTube. Nesse vídeo eu quero inaugurar um quadro, não sei se vai ser, vai ter frequência, tudo depende das pessoas, né, aí o outro lado da tela. É, mas eu vou inaugurar um quadro que eu vou chamar de PA, por favor, não maldem essa sigla, tá, eu sei que no mundo do namoro essa sigla significa outra coisa. PA significa que, no canal do Manoel Pereira, pergunta aleatória. Por quê, Manoel? Porque eu adoro fazer perguntas aleatórias aos meus amigos, perguntas assim, hum, o que que essa garota tem na cabeça, né, hum, do nada, três da tarde ela manda no zap perguntando isso. Mas isso é a minha forma de demonstrar que eu gosto de conversar com meus amigos, então se você recebeu alguma pergunta aleatória da minha parte, é porque eu realmente me importo com a nossa amizade. E pra fazer, né, o que que eu quero fazer, né, eu quero responder perguntas, então eu fui lá nas minhas redes sociais e botei, abri, né, os comentários pras pessoas inscritas ou não aqui do canal e mandaram perguntas pra fazer esse vídeo, né, eu vejo várias pessoas fazendo isso no YouTube, então eu decidi, tô experimentando coisas novas, né. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, gosta do meu canal, me achou legal, não sei, se inscreve aqui, é, chega aqui e esse vídeo vai ser como um agradecimento aos 600 inscritos. Primeira pergunta, um crush? Atualmente, no momento que eu gravo esse vídeo, nenhum. Ah, então vou dizer isso. É, mas já tive, né, quem nunca? Mas, pra me conquistar, você tem, sabe, na verdade, às vezes nem, 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 nem tanto, às vezes a pessoa nem se esforça, mas no momento não tenho, não tenho mesmo, não tenho mesmo. E até porque se eu tivesse, eu acho que eu ia ficar falando no vídeo do YouTube, eu ia chegar na pessoa e falar, metendo a lata, né, filho? Papo, papo direto, objetiva. Próxima pergunta, será que Eduardo Paes vai resolver os problemas do BRT? Porque, ele que criou, ele que resolva, né, assim, né, criou o Entrespo. Ah, cara, eu não tenho muito acompanhado, não tenho muito acompanhado, é, a questão do BRT, é, tem um tempinho e tal, é, mas eu acredito que talvez mude alguma coisa, né, porque eles já mudaram até a empresa responsável, trocaram agora, é uma tal de Mob Rio. Eu não me atualizei muito, mas vou até ser positiva, otimista, né, em relação a isso, talvez fique menos pior. Deixa eu ver se o gol que foi do gol do Flamengo. Próxima pergunta. Como anda a coleção de futebol de botão? É, então, foi por causa disso que meus escudos, por causa dessa pergunta, que meus escudos caíram no chão. E agora eu vou ficar com certeza mais de uma hora pra separar time por time dos escudinhos. Bem, minha coleção de botão anda boa. Eu tenho dois, quatro, seis, peraí, tem que aprender a contar, tá? Tem que aprender a contar. Tenho dois, quatro, seis, oito, dez, onze boxes. Tá boa, vou tentar mostrar aqui, ó. Agora é só uma posse derrubar o resto das coisas. É, time da Master League. Eu acredito que time da Master League são os times da Inglaterra. Deixa eu ver o que é Master League. Viagem. A história de peradores que motivo jogadores escolheram um time ou outro para especiar. Então não tem que ser nenhum time da Europa, não. Das Europas, não, né? Então é Fluminense. Então é o time que eu jogo, né? Se for isso, se for realmente isso, nossa, é o time que eu jogo quando quero jogar modo carreira? É o Fluminense, futebol clube. Tem vontade de se mudar? Se sim, pra onde? Fazer o quê? Não, não tenho vontade de me mudar. Nesse caso, se você... Porque ficou muito... Ah, mudar o quê? De rua? Não, porque eu gosto de morar na rua onde eu moro. De bairro? Não, porque eu gosto de morar no bairro onde eu moro. Cidade? Talvez. Como é que eu gosto de morar ainda no bairro onde eu moro? Na cidade? Eu não acho que eu gosto de morar aqui nessa cidade, não, né? Mas não. De modo geral, não. Por quê? Porque eu acho que é melhor... Eu tenho isso. Deve ser os aquários no mapa e tal. Mas eu acho que é melhor você mudar. Onde você tá? Do que se mudar pra outro lugar. E eu não me incomodo onde eu tô. Então, patega. Como se sente sendo uma multiartista? Eu não me sinto. Na real, eu não me sinto isso tudo. Algumas pessoas me elogiam. Eu acredito, assim, em algumas coisas. Realmente, por exemplo. Ah, você sabe cantar bem. Vou contar até um segredo aqui. Eu não acho minha voz aquela coisa linda, esplêndida, não. Deve ser porque eu tô me ouvindo falar direto, 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 há mais de 24 anos. Então, eu já não acho isso. Então, tipo, eu tô comigo o tempo todo. Então, tipo, eu não me acho tão extraordinário. Talvez não que isso seja modéstia. Mas obrigado pela logia. Próxima. Ainda joga botão? Cara, eu gostaria de jogar com mais intensidade como eu jogava ano passado. 2020, 2021. Mas não jogo com tanta intensidade, entendeu? Inclusive, parei de jogar meu campeonato. É algo que eu quero até discutir nesse vídeo com vocês. É. Então, sim, joga. Mas não com aquela intensidade, com aquela vontade antes. Porque eu não sinto isso, infelizmente, com nada na minha vida mais. Eu estou numa fase bem chata. É. O nome dela é luto. Se você pudesse mudar alguma coisa na história da humanidade, o que você mudaria? Cara, eu sou historiadora. Não faz uma pergunta dessa, não. Brincadeira. Assim, a longo prazo, a médio prazo, curto prazo, seria a eleição de 2018. Óbvio. Se eu pudesse, ia ser sempre os candidatos que eu acho mais convenientes. A eleição de 2016. As eleições, né? O período ditatorial. Não teria a ditadura. Não teria a Segunda Guerra. Essas coisas que fizeram a humanidade de sofrer Covid. Enfim. Seria mais ou menos algo nesse sentido. Top 5 séries e filmes favoritos. Cara, vai ser difícil responder essa, porque eu não tenho. Tá. Todo mundo odeio Cris, Brooklyn Nine-Nine, Jane The Virgin. Deixa eu ver. Friends. Tá dizendo na camisa, né? Se não falasse Friends, seria estranho, hein? Seria pose, hein? Friends. Cara, 5 é muito. Porque eu sou muito ruim de assistir filmes séries, cara. É, eu não acho que eu vou ficar só nessas três. Eu vou ficar te devendo duas. Tá, Breaking Bad, que eu gostei da história, tá? Breaking Bad, 4. Só mais uma. Mas não vai ser a favorita, gente. Só é... Uma série que eu vi e gostei. O Menino Maluquinho. Pode ser? Porque eu assisti quando eu era criança. Então eu gostava dela. Tem isso. Agora, filmes. Cara. Tá, vamos lá. O meu favorito de todos é Forrest Gump, tá? É... Run, Forrest, run. Forrest Gump. Ah, Divertidamente, vai. Forrest Gump, Divertidamente. É... Ah, só mais uma. Não caí em dois. É o outro que eu tinha falado. Esqueci. É... Adeus, Lenny. Forrest Gump e Divertidamente. Pode ser? Responde pelo menos mais da metade. É que eu não tenho mesmo. Daqui a pouco, quando eu terminar de gravar o vídeo e fechar a câmera, eu... Pô, aquele filme lá. Eu adoro aquele filme. Nem lembro nada de responder. Foi uma pergunta que é muito importante. Né? É... Enfim. E os campeonatos de butão televisionados? Foi a mesma coisa que eu falei sobre jogar. Eu ainda jogo. Mas esse campeonato, em específico, eu não consegui mais jogar depois que minha mãe morreu. Porque é uma coisa que me lembra muito, sabe? Final de semana. Era sempre nas tardes de domingo que eu jogava. Enfim. Então, eu tô... Assim, eu não quero... Vou até botar um print aqui do meu YouTube Studio. Porque tem vídeo no canal. Eu só não posto. Tem vídeo editado. Enfim. Eu já gravei... Eu já joguei até a sexta temporada. Sexta temporada, não. Tô confundindo. Sexta rodada. Eu gravei até a sexta rodada. Só que, como acontece, esse processo de luto tem sido bem... Bem chato, sabe? É muito doloroso. Na verdade, é muito doloroso. Tipo, eu montar a mesa. E aí, tipo, ela sempre ficava falando no fundo dos vídeos. Enfim. É ruim. Eu não consigo fazer aquela edição que eu fazia. Por causa disso, sempre vai sair a voz dela. Ou ela passando no fundo. Então, é uma coisa muito dolorosa. Por isso que eu não consigo dar sequência. Mas o campeonato tá bem desenvolvido. Seis rodadas. Ou seja, acho que tem mais de cinquenta jogos. Tipo, é muita coisa. Acho que cada rodada era vinte jogos. Por aí. Então, tipo, tem mais de cem jogos. E tá tudo beleza. Tá tudo gravado. Só que eu não consigo fazer a edição do jeito que eu idealizei, né? Na época. E é isso que, inclusive, quero conversar com vocês inscritos do canal. Que gostam do campeonato Mano Melejo. É... O que acontece? Eu posso postar o resultado das rodadas. Sem nenhum lance. Ou posso mostrar os melhores momentos. Ou posso botar os vídeos na íntegra. Ou... O que eu gostaria era colocar na íntegra. Se eu não tivesse coração. Como eu tenho coração e fico chorosa. Eu não gosto de ficar vendo esses vídeos. Então, eu quero saber a opinião de vocês inscritos aqui no canal. Comenta aí embaixo que eu vou tomar em consideração. Eu tô pensando, né? A minha ideia era de postar os vídeos sem edição. Eu pego o vídeo cru e coloco lá. Não tem narração. Não tem torcida. Não tem nada. Algo que eu não queria fazer. Porque fica... Parecendo muito live, né? Não sei. Eu gosto da edição. Eu gosto de conectar. E parece a minha cara. Tipo, eu acho isso muito legal. Então, tipo... Faltar isso. E depois, por dar continuidade no campeonato. Enfim. Eu tô ainda assimilando essas coisas. E já tem um ano, já. Que não é postar dos jogos do Manoel Esco. E por causa desse motivo. Que é algo importante. E tipo, eu tô respeitando o meu tempo. Mas eu quero sim descobrir quem vai ser o campeão. Quem vai ser o melhor time de butão. Enfim. Dos que estão no campeonato do Manoel Esco. E é uma coisa importante pra mim. Pra minha diversão. Pra não surtar nesse mundo. Então, tendo isso em consideração. Responde aí embaixo o que você acha. Mais legal. Eu postar os resultados. Da segunda até a sexta rodada. E começar a gravar da sétima rodada. Sem só postar o resultado. Mostrar. Não vai ter nenhum lance. Ou postar os melhores momentos. Ou postar o vídeo na íntegra. Sem edição. E aí você comenta. Uma dessas três opções. Eu vou tomar em consideração. Quem quiser papiar aí comigo nos comentários. Valeu? Eu quero muito, muito, muito agradecer. Os 600 inscritos. Que estão aqui no canal Manoel Pereira. Convido você a indicar esse vídeo. Me indica lá. Me indica também na tua empresa. Se tiver alguém aí da RH. De alguma empresa. Enfim. Compartilhar o vídeo com alguém. E fazer parte desse canal. Humilde. E é isso. Qualquer comentário ou sugestão. Só deixar aqui embaixo. E agora foi o meu telefone que apagou. Não sei se parou de gravar aqui o áudio. Não, parou não. Qualquer comentário ou sugestão. Só deixar aqui embaixo. Espero que tenha gostado do vídeo. Espero que. Esse quadro se repita mais vezes. Porque eu acho muito legal. O vídeo respondendo. Acho muito legal. Muito da hora. E gosto de fazer perguntas. Então se você tiver alguma pergunta pra mim. Deixa aí também no comentário. Que eu vou responder. Valeu. Tchau. E agora eu tenho que arrumar essa coleção aqui de escudinhos. Que foi jogada no chão graças a mim mesma, né? Carinha de palhaça.